Salve rapaziada do meu canal, Filmes Total Então mano, notícia atualizada agora, Filmesa mano Notícia atualizada agora, sábado, 1 da manhã Mas aconteceu na sexta-feira, Filmesa A noite Mano, o Flair foi preso no Rio de Janeiro, né mano Não sabemos o motivo ainda, mas eu vou ler aqui A notícia que saiu no Rap Nacional, Filmesa Na página do Rap Nacional que eu sigo, Filmesa mano Então já se inscreva no canal, ative as notificações E deixa o like, Filmesa mano Vou trazer aqui a notícia pra vocês Colocar na tela aí O Leonardo Rapper, Mano Flair, foi preso na madrugada dessa sexta-feira O artista havia feito uma série de shows no estado do Paraná E quando voltava para São Paulo, foi surpreendido E preso na cidade de Ourinhos, São Paulo A defesa do Rap, alega prisão ilegal por ordem da justiça do Rio de Janeiro E não há mais detalhes sobre o caso até o momento, né mano Foi recentemente agora, né Aconteceu recentemente, não sabemos ainda Tem vários comentários, né mano, vários compartilhamentos Aí saiu o comunicado também do Do Mano Flair também, né mano É... Vamos ler aqui, vou colocar na tela pra vocês verem também, Filmesa Comunicado É... Na madrugada de sexta-feira, o Mano Flair voltava de viagem do Sous Feito em várias cidades do Paraná Quando teve carro parado pela polícia do Roviária Federal Na cidade de Ourinhos E felimentos por motivo injusto, foi preso O advogado Ronan Ioleski Botejo Advogado do Mano Flair e o dos irmãos do Rap Desde madrugada trabalhou no assunto Verificando ser mais uma prisão ilegal por ordem da justiça do Rio de Janeiro Assim, com a ajuda de advogada, doutora Mirella Atanísio De Ourinhos, estão resolvendo e buscando o mais rápido possível Tirar o Mano Flair da prisão Só tenho uma coisa a dizer Liberdade Mano Flair Quem mais deixa o recado? Equipe Mano Flair, né mano? Deixou o recado E é isso aí, rapaziada Não sabemos ainda o que aconteceu, né mano? Vai sair a notícia ainda, né? Mas essa perseguição contra o... O... O nosso povo É... Vivida atualmente, né mano? Até hoje, infelizmente, né mano? Mas é isso aí, rapaziada Notícia nova pra vocês, Filmesa, mano? Tamo junto Forte abraço Tchau